Beleza, vamos pegar a reposição aqui. Sobrou gente pra caralho deles, viu? Nasceram pra servir, todo mundo me odeia já mesmo. A força de Kane está em suas mãos. A espada aterroriza todos os inimigos. No campo de guerra, lâmina a seiva soldados como se fossem porcos, chegando ao abate. Contudo, sua alma é atormentada por pesadelos, e uma doença se entranha em suas terras. Então, todo mundo que estava aqui acompanhando já viu que a Rainha Razute já é atormentada por pesadelos. O que é mais um, né? Não seria mais sensato a abster-se desse poder? Você perderá força, ímpeto. Mas talvez isso seja um preço justo para acalmar os seus sonhos. Não, eu preciso de mais poder! Peraí, Mucilón já morreu. Gosta de Homens Lagarto. Eu gosto deles. Eles sempre têm um plano e os seguem à risca. Todos preferem fazer parte do time vencedor, não é verdade? Prestou reforço para os Homens do Exército e os Homens Lagarto várias vezes. Uma ideia de relação com os Homens Lagarto. Boa. Leechs Administradores. Os devotos da seita mortuária conhecem bem os cemitérios mais aburrantes. Em Guarnição, este conhecimento é inestimável. Armadura mais 10. Ataque e defesa do corpo-a-corpo. Mais 5 para perseguidores sepulcrais. Espada de Kane crescente. A espada de Kane se vinculou ao portador. Juntos, ele e ela são um só. Agora é quando a ambição vira dominação. Poder! Me dê poder, jogo! Apenas! Caçar os remanescentes. Arste! Eu sempre usei a espada de Kane no RPG, Fred. Mas você pegou uma espada que seria tão boa quanto ela. E o que você fez você matar um amiguinho? Vem, Hecarus! A Citra vem! Vem a Citras agora! Não pareça! Não pareça! Tanto faz você colocar aqui, certo, como eu falei. Minha vontade será feita. Encontre! Pega uns dois desses... Guarda da tumba de alabarda cavaleira. Eu vou liberando um monte de unidade, que daqui a pouco você vê, nem sei mais que eu estou recrutando. Muito doido isso. Quebra Swarm, é os bosoins lá normal, né? Tá, tem muita coisa para liberar ainda. Tranquilamente. A Citra não serve! A CIDRA! Não é um passo mais, estranho! Você vai ter minhas terras sem as minhas terras! Sem minhas prevenções! Vamo lá, tudo pelo livro. Vamo lá, tudo pelo livro. Anões e Império juntos, hein. Plau! Agora, se acabar essa guerra é a dominação mundial, velho. Não é um pouco mais, né? O que vai ter minhas terras sem as minhas terras sem as minhas terras? Não há uma grande diferença. Não há uma grande diferença. Minhas linhas já estão prontas. Minhas linhas já estão prontas. Grande, Hylofant, Garneb. Submite ao seu rei O dia de abençoamento O AK foi sair do que tanto faz, o exército, né? Não, isso é cavalo e carruagem, falei que ia fazer de cavalos Então a gente poderia começar a pegar uns cavalinhos já pra você, velho Aquele cavalo de alabarda que eu tinha visto, cadê esse daqui? Esse aqui é muito superior, mas três turnos eu não vou ter pra esperar, velho Vai pegar dois desses, então Aí a gente coloca a Copa do Mular Bônus de vestida Ei, Beraldo, boa noite, tudo bem? Deixaram o meu aliado vivo, velho Nehekara arreste das sãs Nehekara arreste das sãs Bufar os monstrinhos Esses altos não são nada Murtal fã Tem mais um turno repondo ainda aí pra... Resolver essa bagunça Murtal fãs são fracos Murtal fãs são fracos Murtal fãs é fracos Murtal fãs é fracos E levá-las para a bãe Isto é absurdo! Dois, Nayara! Eu tenho um propósito escuro. Seja-me como seu Senhor. Talvez eu lute só para ver esse dragão de Cambrian. Mas eu acho que não vai ter nada demais, David. Estrategia de cacaução. Ataque e destrói! Ataque e destrói! O Zergão vai ser um! O Zergão vai ser um! O Zergão vai ser um! O segundo livro. Depois que eu pegar os oito eu vou ler na ordem. Acho que cada livro tem um pedaço da história. Do Nagashi. Então não compensa ler separado. Que pode ter qualquer essa galera aqui. Porque você está sozinho e eu já tenho quarenta slots de guarda da tumba. Não vai fazer falta. Pode ter qualquer esses caras aqui também. Pra si, reto da vitoria, que é realmente irregular. Proigo quarentemente da Nova Partiu. Ah ai você, Hetekhorre. Você não é o cara da Quinta Dinastia ainda né. Tá aqui tapando buracos. Inclusive eu já poderia liberar o de Quinta Dinastia, mas é só falta ele. E depois eu me volto a pesquisar as coisas. Há Day differences! A rainha tá emboscando ali, vai ficar quietinha Vamos em direção ao Hexo Atch aqui Você já construiu todas as pirâmides possíveis? Não nessa campanha Porque como essa campanha não começa no deserto Aí fica meio difícil de pegar todas Seu advogado Seu advogado Eu preciso mais Vamos liberando cavalinha Tem 25 mil pra gastar ainda Tá difícil achar onde O grande deserto da Arábia tem essa bagaça aqui A escavação de tumba perdida Por que eu escavaria minha própria tumba? Não faz nenhuma foda de sentido Mas Enfim Nas profundezas das areias há tumbas antigas Ah, não me diga Ah, não me diga Que tem tumbas antigas nas areias Quem sabe eu mesmo fiz elas Ah, eu vou ter que printar isso aqui Isso é bug Você tá brincando que você quer que eu compre essa ideia Que o rei da tumba não sabe que tem uma... Ah, não Não É pegadinha isso aqui Prendei, depois eu vou mandar lá Não, o cara tá brincando comigo Enfim Ah, produção de mármore Mais 25 lascas Crescimento mais 50 Imune ao desgaste Provocado por tempestade de areia Exércitos na região Vai dar duas guardações de guarda da tumba Ah, meu Deus É, eu defunto com Alzheimer Ah, vamos enterrar esses caras aqui Aí depois vai falar Puta, a gente derrubou um bagulho aqui Chama o negócio Por isso que eu falo Mano Tem coisa que não é testada Não é possível Passar um negócio desse E os caras acham normal Que o rei da tumba Tá fazendo um marco de escavação Isso que eu me deixo a puta É, então Será que eu estou na lagoinha? Eu estou nesse cantão misero Sem saber onde é que eu estou Cai, cai nem buscar ele Evidentemente É, na real tem um no vórtex e um no mar Perto do vórtex Porque esse do mar Vai demorar um pouquinho Para eu conseguir lá nele Porque eu tenho que bater no tiro Você nunca vai me deixar em paz Tem um que está lá na Lústria Num exército que está lá E se eu não me engano Um ali no norte da Arábia Tem que checar É por mim eu abandono ali agora A região de Cônia Não pretendo entrar em pé adentro Eu sei que ele vai vir precisando de mim Loucamente, mas Pra mim não tem interesse Só fui lá pegar o livro Vou meter o pé Vou para o vórtex Tudo bem que é mais fácil de defender ali Do que defender o vórtex também Hum Ok Caraca, como que você pegou aqui, velho? Como? Tizinho que te deixe de despovoada, né? O que aconteceu, velho? Cetep da quinta dinastia Cetep governou logo após a guerra com Renagashi Restaurou a glória da necrópole E do sacerdócio Boa Tá, pode pesquisar O que eu estava indo Que era esse daqui, né? Tizinho que te deixe de despovoar Absolutão Absolutão Minha dinastia Viva a glória Espere-me Espere-me Falta-me Na verdade Finalmente Uma campanha que você não apanhou De todo mundo, Império Milagres acontecem De um Quem diria Subiça ao seu reino. Eu vou trocar, mas é lá do outro lado. Quando eu chegar nele, eu troco. Esse daqui é de dinastia, não precisa trocar. Vem! 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 Obrigada! Na guerra... ... para Nehekara! Ocure-la em meu nome. Vamos tirar mais uma dessa aqui para colocar a sua guarda especial Fecho Aqui também a gente vai tirar uma dessa e colocar essa Eu vou tomar o seu advogado Eu vou tomar o seu advogado Aqui O Akaf A gente vai tentar... Caraca, já está full stack de novo? Vampiros, né? Vampiros sendo vampiros A defesa é impossível Ela é minha agora A grandeza vem Atreve-me como seu Então ele vai querer atacar ali Ali não tem guarnição Mas no próximo turno eu vejo se eu mato ele então Eu não sei se eu vou parar ainda o recrutamento global com você Então segura aí Laminash Alguém atacou as suas unidades Porque o exército está machucado Os ogros finalmente estão chegando aí Espero que eu consiga fazer alguma coisa Submite ao seu reino Eu posso cercar a Toranlec aqui E ver se eles vêm ajudar depois Ou nem precisa Obrigado, Augusto Não vou liberar essa facção aqui Eu poderia passar por Alifenar essa província Que ele fique mais forte para me ajudar Seja alguém de confiança aqui Alifenar me ajuda aí Vou aumentar a capacidade aqui do Ierotitã primeiro Mestre escultor de Ierotitã Nenhum gasto é poupado quando estiver escupindo um Ierotitã O maior e mais talentoso do Necrotetos Era contratado para trabalhar na pedra abençoada que iria formar essas estátuas gigantes Agora os Ierotitãs que estiver no exército vão ganhar 10% de proteção global E aumentou a capacidade de mais um No geralzão aí Esse exército vai ser full estátua no futuro Essa é a meta A rainha Eu acho que a gente vai ter que sair desse portão se a gente quiser se expandir melhor aqui Eles não alcançam o portão nesse turno Então dá para a gente esperar um turno ali Não vou liberar Ah, você começa aqui, né, Nakari Nossa, toma um cacete do Tyrion Você não deveria estar aqui Hetekor Você é que eu tenho que substituir Cadê o cara da Quintena Gentia? Você Cetep Lando do muro Kingslayer Tem bastante coisa aqui para brigar contra mortos-vivos Bufa porta-almas No geral nenhuma unidade além de porta-almas que você buffa Catapulta também Gostei que você gera bastante vaso por turno Nesse caso, vamos te dar um porta-almas já, né? Minha glória Por essa reposição de baixo da Pau da Sepilha ocupar um povoado E também porque todo povoado que você pega, ele vai congelar uma tempestade de areia, isso aí é maravilhoso Mas ele tem que estar em uma posição boa pra gente pegar no começo Tato Tep, eu falei que ia trazer pra cá mesmo Que precisamos fazer umas cositas aqui, né? Primeira cosita Pegar o cara que você perdeu aqui Dá pra pegar mais um elefante Seu exército é o... tanto faz, né? Exército mumaquia o foda-se então Guarda da tumba, que eu falei que precisava também E é isso aí Se bem que... Acalma-se, acalma-se Bom, super escorpião da tumba Na peça daqui E esse daqui E esse daqui Não quero vocês no cavalo Até que vocês sejam um melee mesmo Pra ajudar a linha de frente Seja bem Não me desafio Não me desafio Minha dinastia é o seu Seja bem Pode comandar você agora Amiguinha Os anões surpreendentemente Aqui a relação está... De mal pior, porém eles ainda não declaram guerra em mim O que é bem surpreendente Mas eu não confio Mas eu não confio não Tanto quanto eu não confio nesse rapaz aqui Cadê ele? Malos, lâmina escura com só lâmina escura Não dá pra confiar nele O cara tá me saqueando Já faz uns 80 tours com dois exércitos Indicando que ele quer mais Vocês vão mandar embora Eu não vou usar vocês Eu gosto de ficar usando esse herói pra Fazer a ação Assim A receita leva 29 Tô nem aí Se matar o Kairos eu dou valor hein Crooker Nunca duvidei Se matar o Kairos Crescimento Sobrou 20 mil Não tem nada pra gastar É isso mesmo produção? Caramba Como isso é possível? 20 mil Sem nada pra gastar Estamos chegando lá Então no próximo turno vai finalmente liberar aquela unidade Que eu só libero se eu tiver com tesouro Acima de 50 mil né Porque eu tô com 20 vai ser mais 30 20 mais 30 é 40 Quer dizer Brincadeira gente Calma Sem matemática Ah e também tem esse cara aqui que eu preciso pegar Mil vasos né Minha esperança que esse cara aqui apareça velho Já que todo o resto deu errado Vamos ver Só preciso de mil vasos Era bom ter feito o rito depois em contamento do senhor Mas é tudo grátis Não dava o que? Nível a mais? De boa Que a próxima campanha que eu jogar seja normal e não tenha que brigar com o mundo inteiro amém Não faça-me Não faça-me Não faça-me Não faça-me Não faça-me Não faça-me A lâmina escura dele fica timindo Para batalhar pelo de Criador Oh, meu Deus! Opa! Caiu na área pênalti, hein! Poxa, mas esse aniversário já não foi, Fritz? Ficou, Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ah, tá justo! Estou pensando sinceramente em deixar esse carinha aqui, o hierofante, lidar sozinho com a situação e mandar reforço lá pra cima contra o Malus. Muito bem! O ca-tepe tá forte, deixa ele se vir aí, velho. Só vai ter que ser o ca-tepe contra o império, os anões abretou, né? Ah, brigou pior! Afinal ele enfrentou o cabal, o Sigvold e o Malus ao mesmo tempo, então... Ele aguenta. Vem, ca-tepe! Eu não tenho quem é! Execute-o! Depois que eles sumiram, eu vou ter esse novo exército. Vamos aproveitar, né? Eu vou pegar o seu advogado. Me adressa como seu exército. Minha dinastia. Eu sempre vou esquecer, mas é porque... É muito tipo de senhor específico pra lembrar, né? O melhor cavaleiro arqueiro que eu tenho... Quem que é? Vou dar uma dúvida aqui. A gente não é recara mesmo? Aparentemente. Então tá bom. O melhor cavaleiro. O melhor cavaleiro. Ah, os famosos kits de aniversário. Salgadinho e doce. Clássico. Isso aí é muito bom quando lembra da gente mesmo. E fazer essa função nos aniversários da família da minha avó. Ai... Laminash. Por que sua reposição tá um lixo aqui? Ahn... Laminash. Por que sua reposição tá um lixo aqui? Os caras tão vindo tarada aqui no portão, hein? Os caras tão vindo tarada aqui no portão, hein? Os caras tão vindo tarada aqui no portão, hein? Com esse exército no portão, contra o Tirion. Muito bem. Da até pra dar uma brincada, velho. Submite a sua liga. O que a gente tem feito? Os caras tão vindo tarada aqui no portão. Os caras tão vindo tarada aqui no portão. Os caras tão vindo tarada aqui no portão. Não morreram! Morreu aqui, velho. Ahn... Caralho... Menos 20%, velho. Meu Deus. Só pegar o altar, hein, minha querida. Ei, Legião, boa noite. O Deus das Moomers tá a nosso favor hoje, velho. Hoje a gente tá avançando. Pelo menos enquanto o Malos tava em paz, né? Agora que o Malos declarou guerra de novo... Já não sei mais se a gente tá avançando. Ah, tem que ser brabo, né, velho. O ódio motiva, velho. Tá... Acho que foi todo mundo, então. O casal vai ficar aí mesmo. Eu poderia aumentar esses globais de vocês, mas eu tô juntando mil vasos para o herói... Que vai ser liberado lá, né, velho. Então não será usado isso aí. Inclusive eu nem olhei se liberou carinha de 50 mil. Mas eu acho que não. Eu já gastei dinheiro. Caralho, apareceu aqui. Será que toda vez que eu atinjo... Ahn... Será que é isso? Toda vez que eu atinjo 50 mil ele vai aumentar 5? Hum... Deveras confuso, calma. Que é esse daqui, né? Quando o tesouro está acima de 50 mil ele vai aumentar mais um na capacidade de homens dragões. Eu acho que é isso mesmo. Se for isso, maravilha. Acho bem legal. Aí eu vou entender porque que demora esses 50 mil para você começar a usar ele. Então, no próximo turno tem que ter 10. Vamos ver. Mas acabei de ver que eu afundei no negócio da minha cadeira aqui mesmo. Com meu cotovelo. Nem sabia que era possível. Tu era acirrada? Patético. Mas só não vai ser patético esse cara atacar também. Que depois a gente vai atacar. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Não pare. Mais uma guerra. Todo mundo odeia a Katep. A nova série da Record. O ser mais odiado. Eu literalmente, amigos, eu salvei o mundo batendo no caos. Eu destruí a galera da guerra civil dos elfos. Eu sou odiado por eles. Pra vocês verem, nenhuma boa ação vem sem punição. Pô, mas o maluco cheio de defunto salvou o mundo, velho. É aquela famosa cena de RPG, velho. O rei fala assim, por favor, aventureiro, salve a minha filha, não sei o que. Aí tem o... Salve a minha filha, ela foi morta, não sei o que, foi sequestrada. Aí vem o guerreiro e fala, você tem minha espada. Aí vem o patreiro e fala, você tem a sua... Você tem meu arco. Aí vem o anão e fala, você tem meu machado. Aí vem o necromancer e fala, e sua filha? Aí vem ele lá, fica parecendo um cadáver. Sensacional, velho. O necromancer é amigo da galera, velho. Tá, os ogres conseguem pegar uma cidade, hein? Nunca duvidei. Aí, boa, gente. Não, pode deixar eles aí mesmo. Não. Não, pode deixar eles aí mesmo. Ok, calma, muita coisa, muita coisa. Eles vêm de baixas. As poderosas criações do sacerdote de elite São empoderadas pelos rituais do custo da seita mortuária. Vigor perfeito aí pra algumas unidades de besouro e escorpião. O carinha que prejudica a reposição aqui, tadinho. Não vai fazer nada. Mas você pode morrer. Minha meta é segurar vocês no portão enquanto eu bato em todo o resto em volta. Acorda seu reino, esclavos. Nós temos muito para discutir. Venha, me juntem. A Lario é minha crush de todo o sempre. Simplesmente maravilhosa. Destemido e Anflint, que eu não sei o que é. Acho que é quase uma inabalável também, né? Rael Cazar, segundo e seus carroceiros carroaceiros, sei lá, velho. Seus caras de carroça usam os equipamentos mais mais refinados disponíveis. Entendo passando por muitos testes de valor e lealdade. Talvez tão importante quanto ter sobrevivido a vários testes de velocidade mortal que foram construídos no meio da Cidadela Real para seu aproveitamento pessoal. Então agora minhas carruagens têm inabalável. Muito bom. Aí eu já bufei elas, né? Então voltamos agora para bufar você. Tem uma carruagem específica, velho? Não sei, parece que é dele não está dando os buff? Sei lá. Ah, esse bagulho dia for do pau, esquece essa merda aí. Zoado isso aí, velho. Zoado, zoado. Esquece essa merda aí, porra. Nehekara rises from the sands. Ah, tá bom. Vou ter que esperar passar essa bosta aqui, mais um turno ainda, infelizmente. From the sands. E aí, Os Orques estão incomodando vocês um pouquinho. Parece que não. Tá, vamos pesquisar agora. O que eu precisava era esse daqui, né? Mas eu não vou pegar ainda porque falta três vasos para liberar o herói. Então, vamos para... Múmias. Eu não tenho múmias, né? Paramos para pensar agora. Eu não tenho múmias? Hum... É específico de alguma facção? Será que é da... Corte de Líbaras? Eu não recrutei nenhuma múmia até agora. Acho que eu não tenho mesmo, não. Triste. Aqui eu vou deixar emboscar. Eu não vou ter no silo não. Vê se eu pego eles. E aí eu vou pesquisar... Templo de Nerrecar, não que vai gastar parada. Pode pesquisar nesse presente de Líbaras então. Eu acho que vai liberar alguma coisa. Acho que o objetivo do Zang é... Deixa eu adivinhar. Tem que chamar todas as asas de três escravos. Estão certos? Nada, pô. É pegar os oito livros e... Era liberar os dois heróis que ficam aqui embaixo, mas... Deu problema. Aí... Vou tentar liberar o terceiro. Se der certo, Deus. Se não der, paciência. Eu vou... Todos os dias. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tu... Por favor Então sei lá bicho Só sei que nada sei Sei que eu vou cercar essa bagaça aqui agora E vou esperar pra ver se eles vão vir pegar em campo aberto Se eles não vierem... Ogros Chega mais Essa aqui acho que é a última desse lado direito, o resto da tanto com Tori Vireza Que surpreendentemente eu ainda não tô em guerra Esse é seu outro exército minha filha Sei que você não tá muito em condições, mas Pô, faltava um turno pra eu colocar a muralha lá em cima Você Eu tô pensando em colocar pra você esses carinha de... A credito seja um canhão né, que eles usam Só pra ver qual é que é Ninguém que não tem a construção Mas se a gente comparar aqui Cadê eles? Comparando os status O projeto deles é mais doído O seu não é perfurante O dele é Ele tem um pouco menos de salva de tiro que você Menos armadura também Só pra ver como é que é Só pra ver como é que é Essa galerinha aqui Que eu tutepe... Sei lá Eu quero ver como é que é Tá Acho que não falta ninguém agora Ah Eu ia colocar os dois heróis em você Desenvolve-se em Acre A fortaleza a nossa legião Isso é onde... Isso é onde... Tem algum lugar que eu posso gastar porque eu tô com 70 mil dinheiros aqui velho Tá um pouquinho acima do excedente Produção de animais exóticos... Meio meh Vamos liberar uma necro esfinge aqui E... Mais dinheiro titã Clarei retorcida Rostel gigante Naturalmente e... Hum... Onde o shabit? Pântalo insano Guarnição Aqui também guarnição Aqui... Numas vai pro level 3 Desereto da Arábia level 3 também E... Eu acho que é isso aí velho Por favor que não bugue o herói no próximo turno ele apareça normalmente No meu jogo do 1 tenho 2 vassalas Mas um orc desde o começo já aceita ser uma vassala do nada E o outro é um humano que dominei A relação dos dois começa a ficar negativa Começa a ser tratado de comércio e algo do tipo Ah é normal velho Vassalo... Só a gente ter dois de cultura diferente ele já... Já começa a te odiar por isso É triste mas faz parte Você é o rei, Shelton Tá bom, eu tava escutando eu falando que eu não tinha declarado Guerlain ainda né Resolvi eu agir agora Eu já vou chegar aí já Malas Vai perder um tropa aí Você morreu Para ir... Para o Nehekara E aí Deixa eu fazer o porteiro aqui para o meu cachorro ir para a rua E aí Eu acho que a Dwork está quase se rebelando perto da minha cidade Ah não pô, aí tem que matar Opa, apareceu hein Apareceu o rapazinho Deixa eu falar dele Ouro perdido de Alcarad Recuperaram uma enorme reserva de ouro de Dacista Dinastia Perfeito para adornar nossas construções de maior prestígio Armadura mais 25 para a esfinge de guerra cameriana Defesa corpo a corpo mais 5 e força de projétil mais 15% para elas Tá lá Ele já foi um sacerdote elite de Nehekara Ser Cat foi derrubado Numa tentativa de defender o templo de Sokti contra uma abominação horrível Quando a besta foi morta Seus restos mortais foram encontrados e trazidos de volta para o templo Os sacerdotes de Sokti É... Tomaram a tarefa de... Entumbar, né O Ser Cat No corpo de um escorpião da tumba Eles fizeram a jornada muito profundamente no templo Até uma câmara antiga E começaram o ritual Onde eles iriam esperar Incapazes de cumprir o desejo de seu deus Sem um poder místico Talvez... Talvez... As suas necessidades Tenham sido cumpridas Vamos ver, vamos ver Ah lá O herói lendário é um esqueleto... Um... Escorpião, cara Que foda E aí em cima aqui é tipo o cara enterrado em cima dele aqui Você dá pra ver, ó O cara tá enterrado aqui dentro do corpo dele, ó Que foda Adorei Adorei Nossa, onde você começou, meu filho? Meu Deus! A terra dos mortos A terra dos mortos A terra dos mortos Adorei A terra dos mortos A terra dos mortos A terra dos mortos Que foda Que foda A terra dos mortos Que foda Você já está listado? Que foda Isso é absurdo! Você pode vir para cá. Você... Legões se levantam! Submetem ao reino. Mas o grande livro de criaturas... ... resta completo. Este é meu nome. Este é meu nome. Meu dinastia. Meu dinastia. Vem para seu reino. Legões se levantam! Quando a Copa acabar deve ter trazido uma doença. Deve ter trazido a varia dos macacos. Mas a varia dos macacos já está no Brasil já, João. Minha reina. Minha reina. O reino da maior dinastia. O reino se observa. O reino se move. Queita. Eu estou abrindo. Eu estou abrindo. O que é uma merda? Porque ninguém está virando macaco. É uma doença chata. Eu vou te ver Finalmente achei que até a doença que fazia fazer a gente retornar pro macaco Mas não, nem isso a gente pode ganhar, essa felicidade Vai doer um pouquinho essa passagem do canto aqui Deserto para ver Deserto para ver Tô chegando, tamo chegando Olha o Kazar O herói lá do escorpião ia encaixar perfeitamente no exército do cara que buffa os monstros Certo? É, aí eu coloco um monte de escorpião aqui e aquele herói ia encaixar perfeitamente aqui Pode ir pra cá já Ainda em homenagem a aquele filme maravilhoso Que tem o The Rock 3D bizarro Vai ser Ser Cat Escorpião Rei Por que eu decidi que vai ser isso? Porque a galera aqui é muito nova, não vai pegar essa referência Eu nunca queria mandar esse nome Então eu sou obrigado a colocar Mas só quem viu sabe, vê o que eu tô falando Eu sou eu Eu sou eu Eu sou um idoso Da minha época Acho que é isso Quarenta mil dinheiros eu não tenho o que gastar Da hora da vida Defender do Everqueen Decreta onde aqui? Ok Escorpião Rei Escorpião Rei mesmo O nome do filme Kona É do Schwarzenegger Escorpião Rei Tem o filme do Da Múmia Retorno da Múmia Que ele aparece em um dos retornos da múmia Escorpião Rei E nesse filme The Rock ele não tava participando Só que antes desse filme do Retorno da Múmia Tem o filme do Escorpião Rei Que o The Rock é o protagonista Contando a história desse Escorpião Rei Que é o cara que vira um escorpião E é spoiler Mas o filme tem mais de 20 anos E aí no final do filme ele consegue virar um escorpião E ele fica tipo numa tumba selada Pra proteger depois E aí ele volta nesse filme do Retorno da Múmia Com um 3D bizarro do The Rock Pra fazer a ligação entre os filmes O nome é Varilo dos Macacos Pô eu não sou um macaco, é por isso que eu sou imune Exatamente É igual a gripe aviária Você já pegou a gripe aviária? Não, se não é uma galinha Eu não sei como você ainda não tá em um caixão Você já viu saindo dessa cadeira aqui? Ela é meu caixão Ah, quem conhece a trilogia da Múmia Beleza A trilogia da Múmia é muito boa, é muito engraçado Aquele ator lá, o Brandon Fasser Ele é maravilhoso É então, caixão de marca Esse é o futuro É tipo aquela geladeira de tsunami Já viu a geladeira de tsunami? Que o cara põe 80 caixas de som dentro da geladeira Quando ele abre a porta Aí lançou o caixão de tsunami E esse aqui é o caixão gamer Já viu o Zank saindo de casa de dia? Poucos viram Poucos viram Até quem me conhece pessoalmente As vezes eu apareço em festa Que tá acontecendo aqui em casa Eu só falo assim Poucos viram 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 Na região aqui Ah, isso que eu já fiz na real né Vem em marcha aí, pega uma guarda da atua com ele E aí ele recupera uma aqui pela global Caixão gamer vulgo caixão RGB É, o meu caixão não é RGB no caso Coitado do Brandfaster, tá destruído hoje em dia É que ele passou por muito problema né tio Em Hollywood lá, teve um caso sério de assédio lá que veio a público De um diretor lá que praticamente destruiu a carreira dele Tentou destruir pelo menos né Mas ele sempre foi muito amado na indústria Então ele lançou aí ó Um último filme aí do Acho que era chamado Baleia É um filme meio de drama né E aí meu, o cara foi ovacionado Lá chorou pra caralho Tá mó legal ver ele feliz Eu não sou muito de enaltecer ator de Hollywood Mas é porque eu sei que tem muito lixo lá dentro Mas o Brandon Fassel é um cara que Eu realmente gosto muito dele O cara é muito puro Eu valorizo muito isso numa pessoa Principalmente no meio daquele lixo de gente lá né Fora também que ele fez O último é que eu gostei bastante Que foi o O Homem Robô Da série do Patrulha do Destino Que também é maravilhoso o Homem Robô dele É muito engraçado ele fazendo Super recomendo quem assistia aí Patrulha do Destino Série de herói da DC é muito engraçado Tem drama também porque os personagens são meio pesados Mas... É bem legal Abre a casca de sangue Tá acabando os livros nada velho Tá na 4 ainda Tá acabando os livros nada velho Tá na 4 ainda É beleza Tô chegando lá com dois exércitos já pra botar ordem na casa Tô tap Esse exército tá pronto de novo A gente já declarado de ganhar alguém aqui embaixo Ou Itza né Porque os orcs tão atacando o Zarara ali sozinho velho Muito bom Ela tem um livro pra pegar aqui embaixo né Mas é só chegar no exército dá pra gente ir Indiabrada é bom também velho Vou até abrir uma funerária com o seguinte lema Funerária LGD Sua morte é nossa alegria Fazendo os caixões são medidas para sua hora Justo Vem me Que vai que o cara acorda lá dentro depois né Que foi enterrado vivo É bom tomar diversão velho Advança E atua eles Geralmente nesse jogo você fica mandando diferentes exércitos em diferentes lugares ao mesmo tempo A essa altura do campeonato sim Hasnes Mas aí depende de você Se você não quiser você para a hora que você quiser Porque quando você for jogar Você vai ter essas condições de vitória aqui né Da sua facção Mas você pode seguir isso aqui se você quiser Ah eu vou fazer esse objetivo aqui Eu quero a vitória longa Ah eu quero a vitória de dominação Ah eu quero a vitória absoluta em campanha Ah eu quero a vitória curta Você que decide quando você para velho E como eu já platinei o jogo eu normalmente não sigo mais as condições de vitória Aí eu só vou fazendo meus objetivos próprios mesmo Aí meu objetivo é pegar esses oito livros aqui Aí como eles estão meio espalhados pelo mapa eu tive que me dividir pra caramba Pra conseguir pegar eles E ainda assim tá difícil porque tem muita guerra simultânea Mas eu tô tentando Mas eu tô tentando Então vamos ouvir Crisis Se correr eu quero apanhar Se correr eu quero apanhar Slavo para o Zetrak As Zebrantons PIXA-os para trabalhar Refrutar o Helmary Expulso do céu O céu está mais brilhante e mais seguro Agora, o Paralto da Morte alado foi derrotado Desenvolvimento Isso é impossível. A figura expande. Eu rulei tudo. Pode passar pra ele a região ali. Ué, não passou. Era pra passar esse daqui. Estou em charge aqui. O que você quer? Vou também. A conquista mundial com o Khaos agora é super fácil de fazer. O Khaos está muito forte. Vou botar essa invocação aqui porque eu dou... Ah, você tem esse também? Eu não tinha visto. Achei que era só o TEP que tinha isso. Não faz muita gente que você tem isso aqui, não. Ah, não. Mas você tem magia, né? É, pode crer. Você solta magia. Meu pai demanda isso. O Kalido já botou a ordem na casa aqui em cima, praticamente. Nossa, velho. Tudo isso aqui está com scaling. Meu Deus. E meu vassalim do Reino das Dunas está ainda aqui. Felizinho para cima do... Nossa, velho. Eu%. O que eu preciso para liberar você mesmo? Dark Brotherhood , tecnologia do Skyrim. Deserto de ferro... Qual que é a Dark Vadar Hood? Sei lá qual que é ela O que é que falta pra você? Mina de obsidiana? Eu não tinha obsidiana Jurava que tinha pego obsidiana em algum lugar Momento, momento Já zerei já Tem lá no YouTube uma run de scouting que eu fiz Fiz um clérigo de restauração Planissa das aranhas Tira isso daqui, eu faço aqui Achei que eu tinha colocado já obsidiana Ah tá, desculpa, se você não tá falando comigo Machado de quebra Machado de quebra Se tem lendária aqui também Podia fazer Só que meu amigo é muito vaso Também é pra que que eu vou fazer Porque todos os caras que eu tô pegando aqui tem lendária Até agora eu não fiz a busca pro cajado do 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 Cateco também Passemos É, tá de boa, tá perdoado E aí, vassalos? Alguém vai segurar o Kairos? Porque eu não quero mais essa briga aí não Deixei pra vocês Opa Da onde veio isso? Não sei da onde veio, mas foi Ah tá, já sei da onde Certo Você tá em marcha, então eu não vou conseguir recuar com você Aqui a gente foi pego numa Arapuca pesada, hein, velho Meu amigo Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, velho Vai ser puxado isso daqui Foda que essa guarnição vai roubar o espaço de um monte de unidade boa Odeio guarnição machucada assim Bom, eu acho que vamos tomar um Fzão bonito nessa batalha Mas vamos tentar fazer o possível pra que não aconteça Esse monte de árvore aqui não vai me ajudar Ao mesmo tempo que não vai me ajudar A questão de combate vai me atrapalhar Um pouquinho Mas eu acho que aqui vai ser melhor mesmo O que é que tá vindo reforço? Ainda nasceu essa galera aqui Eu acho que aqui eu vou ter que usar a apontação de vegetação Não vai chegar nada aí Calma aí, velho Se eles for mais pra lá eu acho que eu vou arriscar de... Se eles for mais pra lá eu acho que eu vou arriscar de... Mandar um pouquinho também pra que eu saia dessa... Dessa água, velho Talvez eu quero entrar nessa água aqui Acho que vai dar pra atrapalhar um pouquinho eles Não vai chegar lá eu acho que 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 eu A gente nem precisa entrar na área, pode ficar aqui mesmo Não, marquei de cabeça O que foi? Exile de Nair! Eu me movo Estava aqui zoando meu cunhado, porque meu cunhado jogou um ossinho com o cachorro, de borracha Aí meu cunhado foi brincar com o cachorro e jogou ossinho no terreno vizinho É o cunhado É o cunhado Top Eu acho que eu vou tentar até encostar esses carinhas mais pra cá Como é que eu sou? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Eu comendo os animais Eu espero que eu também seja abençoado nessa batalha aqui Estou precisando Estou escondendo toda essa galera aqui Porque só unidade aqui que é Só gatinho, cavalaria Como é elfo Se eu conseguir pegar os arqueodricks daqui Acabou a festa E aí E aí, subiu todo mundo, boa! Óculos! Pior, mas é o que a gente tem, né velho? Fazer o que? Master of Undead Atacou Abaí, pessoal! Super projeto Um sozinho Um sozinho O que você vai fazer é que você vai ficar Do mesmo Um sozinho Um sozinho Um sozinho Um sozinho O problema é essa quantidade imensa de dragões aí. Esses campos novos é coisa do War 3 ou é mod? Cara, acho que esse mapa aqui, eu não tenho mod de mapa porque ainda não saiu nenhum. Que dê pra usar. Agora é esperar eles cometer um vacilo aí. E aí, vai ser o Deus nos acuda. E aí, vai ser o Deus nos acuda. Se eles não querem pousar, mira nessa porra, esse dragão ia foda aí. E aí, vai ser o Deus nos acuda. E aí, vai ser o Deus. Vamos lá. Vamos a espada de Kane aí. Beleza, vamos lá. Não temos muito tempo. Meu Deus. E aí, vai ser o 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 Deus. Me ajuda ai pô Até pelo amor de deus Pelo que você faz O que você faz Pelo que você faz Vou citar o que você faz Eu vou te sentir Legião ali Para o que você faz Eu vou te sentir Oh, meu Deus! Pegue tudo! Na minha espada! Ah, meu Deus! Quem é ela? Não! 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 Mais um segundinho! Vai ganhar outra espada de Kayne aí, velho! Mais um buff aqui em quem está lutando ainda! Resistam bravamente, amigos! Confio plenamente em vocês! Ainda está chegando o meu reforço aí, não? Morreu ninguém ainda de vez? Não! Hum... Tornada aqui vai ser meio arriscada! Acho que vou jogar esse debuff aqui! Acho que vou jogar esse debuff aqui! Junto com esse daqui! Basta-me! Vocês podem ir para cá! Vou jogar... Vou ser a espada de Kayne! Aqui só tem a Pantera, né? Então, espada de Kayne ali nos Leones da Crassa! E eu vou pegar essa espada e vou usar contra vocês o máximo que eu puder! Tirion... E Eltarion também agora, né? Tem a Corro! Controle! Levante-se! Toda a força da superfície! Puxar a bicha na meia dê da galera que está apanhando. Acontece a minha! Agora chegou as minhas outras artilharias, agora! Acabou! Pode perseguir, é a vontade. Pode perseguir. Espera aqui, eu sou a galinha. Por que a colisão das fanks está tão ruim? Não consigo mais clicar batendo elas. Nós estamos perdidos! Toda a esperança está perdida! Nós falamos! Nós estamos perdidos! A colisão das fanks! A colisão das fanks! Deixa eu tirar o catéper do controle. A colisão das fanks! Procure! Em uma vez! De resto, pode ficar à vontade aí! Vamos ver! Só meu necroteto que realmente foi de base! Espero que um dos dois exércitos deles esteja em marcha! Obrigado! Confesso que eu duvidei Que a gente ia ganhar esse aqui, viu Duvidei muito Ainda bem que deu bom, viu Ia ser muito atraso Perder esses dois exércitos Ih, tem que pegar a espada de volta pra eles Falta só você, amiguinha Como é que é seu nome, Lico Moita Lico Moita, maravilhoso O nome da minha filha vai ser Só pra ajudar você a acertar Ah, não tem o vento Boa Ok, é, só perdi os dois gatinhos que eu falei mesmo Na verdade foi dois pequenos E meu necroteto foi ferido também Ah, tá bom Ah, Pokémon vai, vai, certeza Os caras pra criar Pokémon hoje em dia falam Ah, e se eu pegar esse alicate Botar um olho aqui, aqui E botar um pano em cima Pronto, tá aí um Pokémon Qualquer coisa, filho Pokémon é tipo você Aquelas artes do Romero Brito É Romero Brito? Esqueci o nome do cara Do artista Você olha e vê um monte de formas Isso é Pokémon Você olha por um cenário E fala, puta, ali tem 50 Pokémons possíveis Quero ver o Cleitão aqui no Brasil Frentando boi, bumbá, curupira e saci Não aguenta não, Tim Walder Você acha que aguenta? Ah, o cara tá apanhando pro Loki, velho O cara tem lá o Loki de filho E tá sofrendo Imagina ele lidar com curupira, velho Com saci Não aguenta não, velho O foda do Digimon ainda é que eles falam, né, Nether Então tem esse probleminha mais na hora de criar, velho Porque além de você criar o design único Você tem que criar voz pra cada um E o Digimon também tem as mega evoluções dele lá também Agora não tá vivo, tá brigando com a Breton Agora não tá vivo, tá brigando com a Breton Pode deixar com ela, velho Eu ia pegar aí, mas tá bom Alguém mais pegou a cidade Meu Deus, quanta coisa Presente de Libaras Os arqueiros eternos dos sacerdotes do culto da seita mortuária São abençoados como presentes e tributos das pessoas de Libaras Vai ter qual que é de arco Vai ter qual que é de arco Vai ter qual que é de arco Vai ter qual que é os arcos dos escritos arqueiros Com a versão maior e mais pesada De arcos longos Ok O que isso quer dizer na prática? Mais 12% de alcança de projétil Mais 12% de munição E mais um capacidade de herói de sacerdote elite O que isso quer dizer na prática? Fiquei curioso Eu nunca vi em toda minha vida um projétil ser anti-infantaria Normalmente flecha por si só já é anti-infantaria Mas ok E agora dá dano de veneno também Todos Maravilhoso Mas esse mod é sensacional Cada tecnologia é um suspiro Sensacional, gente Então vamos precisar esse aqui agora Vamos lá, tudo bem? Vem só retribuir o carinho que vocês me deram Vem só retribuir o carinho que vocês me deram Vem só retribuir o carinho que vocês me deram Pressão retribuir o carinho que vocês me deram Será que tem a cor desse cara aqui Que é arqueiro tier 3, tá vendo? Esses? Não, deles não Meu Deus, esse cara é ainda mais forte, velho O que que tá acontecendo? Tem arqueiro com um ataque venenoso Tem arqueiro com um suprimido Cacete, velho O que que é isso? O que que tá acontecendo, cara? Com meus arqueiros Será que é suprimido e veneno? Interessante, interessante Aqui ou por dentro do seu exército, velho Esse aqui não mudou nada da guarda real Basicamente meus arqueiros querendo do normal Agora são mais fortes do que os arqueiros do level alto Será que vai mudar de exército pra exército, velho? É doido isso daí Tá, eu preciso de mais uma guardada tomada dessa Vai ficar 4, normal 4 grande e grande Aqui eu tô com um arqueiro só Preciso de mais arqueiro Mas esse aqui tá com um veneno e a gente fantaria Vamos dar um salve nesse cara aqui Quinto livro Esse livro ele era o Que dá vaso gerado É 250 por turno, será? Se for, top Agora eu preciso ir lá pra luz, tá vendo? Ah, Itza tá aqui, velho Vou explicar pra vocês declararam guerra em mim, então Precisar da confederação com os caras que estavam aqui, né? Malditos Ataque seu reino, esclavo Ataque seu reino, esclavo Com Maros ali, velho! Todo-poderoso, sorcerista! Minha vontade será feita! Ele reina o Supremo! Os deuses! Espere! Nihikara rirta das sandes! Nihikara rirta das sandes! Me odeie! A Torre Branca de Roya A Hektara vai ser minha Você não pode me ver Cetra Que transporte A Torre Branca de Roya Onde vai ser? A Torre Branca de Roya Não vai receber o nome dos Comandos Comandantes Oh, o Segredor do Escorpião! Oh, o Segredor do Escorpião! Hum... Pode ser. Chocolat Tanshul! O Filho dos Mães! Olha o rolê que você tem que dar, né amigo? Oh, o Filho dos Mães! As perninhas, as perninhas! Ai, que agonia, velho! Ai, velho! Eu já imagino 50 desses rastejando meu corpo, cara! Ai, que agonia! Essa perninha! Tá, faz obsidiana aqui que eu tinha esquecido! Hum... Mais escorpião! Mais o Xabit! Cavalaria! Mais infantaria! Beleza! Belezinha! Difícil a vida de ter tanto dinheiro pra gastar, né? Beleza! Beleza! Acho que dá pra liberar outro exército, já! Embora não vai adiantar muita coisa, já que... O Cetra tá roubando o espaço, né? Mas, enfim... Chamar uma nova dinastia aí... Só se eu pegar o livro que tá... Aqui... Que esse livro aumenta um exército, né? Ah não, esse daqui de baixo! A gente tá virando RPG, agora tem uma espada e escudo, né? Também do chat! É, então... Esse escudo aí... Eu não... Eu não vi que que era exatamente... Modo escudo... Não sei, cliquei aqui... Ativar modo escudo... Não sei o que é isso... Todos... O chat será apagado e todas as configurações selecionadas no modo escudo serão ativados imediatamente... Tá, alguma coisa pra proteger o chat aí, né? Em casa de emergência, ó... Sei lá... Ah, modo escudo, pá! Não sei lá... Não sei lá... Quique... Você tá bem longe de mim, Quique... Bom bom bom! Som de... Ausos... Em casa... Obrigado. E esse Zerg do Luin, velho. Luin, dois arqueiros, dois catapultos. Que Zerg tem esse, maluco? Esse que é o rei, hein? Pode ficar com a cidade aí, de boa. Aralto de Zandrig, apoiados pelo deus Abutl, o Alap, os escudos negros de Zandrig, conduzem os escarruais com velocidade sobrenatural. Apareceu algum regimento nomado aí, velho. Pelo menos falou que apareceu, né? Fui tapeado. É, posso tentar atacar aqui já. Tirar a cidade importante deles, né? Se eles vão morrer em outro exército. O meu não tá full ainda, mas... É de boa, já dá pra ganhar aqui. Deixa eu trazer a rainha pra ela... E recuperar um pouco também. Não mudou nada, custou com baixos moderados. Ninguém morre. Não mudou nada, não mudou nada, não mudou nada. Não mudou nada. Pelo global aqui, vamos pegar... Hã... Bastante cavaleiros da Necrópole aqui, hein? Mas acho que eu quero o Xabitch Arqueiro, velho. Ou melhor ainda Como você perdeu o gatinho? Faz o seguinte, eu vou pegar os dois gatinhos que ela perdeu E aí eu só passo pra ela depois Dois gatinhos pequenos O miauzinho do Chainsaw Vou recuperar o miauzinho da rainha É muito sacanagem eu libertar o arca Será que você aguenta ali? Estou com as minhas dúvidas agora Porque se vier o Tzark Mas ele deve não estar forte Ah, só se vive uma vez Na verdade eu ponho ele na toma essa frase não funciona Porque eles estão vivendo pela segunda vez Então eu vou ter que botar isso aqui Por o Criador de Deus Eu gostaria de ignorar todo mundo e só pegar meu livro Se fosse possível Eu não quero pegar a luz inteira Eu quero ver que ele está Um pouquinho pra baixo aqui, né Vamos mover quando eu estou pronto O Heikata rises from the Sands O Heikata rises from the Sands Parece que com 20 vai ser meio complicado de derrubar Eu estou vivendo, marcha Estranque na minha comandante É o impariciável. Acho que o normal mesmo é o projétil da... da o Supress mesmo. Eu ignoro os críticos. Só que ele perdeu a Fortaleza da Alvorada. Vai recuperar, velho. Quem que tá atacando? Ah, o Noctilus chegou aqui? É isso que dá, focar... querendo me matar aí, ó. Não tá vendo o Noctilus vindo pra cima. Hora das estátuas... Apareceu um exército nervoso aqui agora do Império. Ele se apressionando, mas... Eu já peguei meu livro, se eu perder a cidade ali, tá de boa, velho. E... gastei todo o dinheirinho... Só aqui no... Cadê, cadê, cadê? Você não mexeu ainda? Eu cheguei. Você aqui, né? Destruiu tudo! Vamos tentar fazer uma baguncinha aqui na... Na Vila do... Malos, velho. Falta umas artilharia aqui pra ajudar bastante. Tem três... Como é que... Como é que... Como é que ele lida aí nessa situação? Uma situação que vai ser tensa e dramática, amiguinhos. Muita calma nessa hora. Primeira coisa é destruir aquela torre de magia ali. Algo de errado não se alcança aí, hein. Um... Horviz... Tirada... Se você sofreu mais do que fez o outro sofrer e o olhar não funciona Pô, mas imagina que você é um vilão sinistro Você é um vilão sinistro de quadrinha Aí você foi lá, causou mó destruição do mundo, velho Só que você sempre perde Quando você faz seus planos Então você sofre, na sua visão você sofre Ah, então ele fica imune, é justo Você tem a cláusula do imune, beleza É porque o Hulk não luta olhando o olho Não souber, por isso ele não é o musala Música 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 Destrói! Por um momento eu achei que a carábia se regenerava. Fiquei em choque. Fiquei em choque! O culto concorda! Se for pra cima ele vai dar ruim. Tô rindo a minha munição dessa carábia se eu matava ela, mas... Matou não. Se for pra cima ele vai dar ruim. Definitivamente não vai aparecer muito desse jeito também. Vou botar uma guarda Hakashi aqui. Que é a lente grande. Tem que tomar cuidado que tem muito cristal negro lá. E a lente grande do cara! Eu acho muito grave esse jogo do Ciclope ser da outra dimensão, velho. Eu acho mais legal só ser laser do olho, tipo Superman, velho. Só que diferente. Beleza Vamos se aproximando do recinto Vou ficar na rasteira Vou ficar na rasteira Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mas se juntar mais fantaria é nice Vou dar um ataque métrico aqui e mata um monte de gente Isso, junta, junta, junta Então você também tem magia? Não, é a minha magia Não, 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 não Não, 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 não Malu, seja lá onde você estiver, continue aí, porque eu ganho a batalha, por favor. Eu joguei pedra ali, velho. Cimento não. Eu joguei pedra ali. 3 Fjäp Shield, eu acordei o Malus. Ainda não tem que acabar a batalha antes dele reagir. Nossa, vai todo mundo no vão entre a minha plataforma aqui. Ainda não tem que acabar a batalha antes dele. Ainda não tem que acabar a batalha antes dele. Ainda não tem que acabar a batalha antes dele. Ainda não tem que acabar a batalha antes dele. 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 Apera aí, rapidão. Ah, aqui só tem papo de altíssimo nível! Depois que a galera falou da reprodução dos Amazonas por horas, nada mais me surpreende! A minha camisa é, mano, tem a minha idade essa camiseta aqui já. Virou pijama né, já que hoje em dia se eu sair isso aqui na rua eu sou espancado. Vou tentar atrair o Malos pra longe do combate. Vê se eu consigo. Vê se eu consigo. Vê se eu consigo. Vê se eu. Vê se eu. Segura-se! Tu, quem? Um Láfar! Um ser! O que é o mundo? Ande! For me, Skandirotha. Não vou mais. Sim. Passe em mim. Mas o que eu quero fazer é que eu quero fazer. Por que a tronça tinha uma certa lógica do que você ia fazer. O rei! Abre-se! 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 Não está nos conquistando! Abre-se! 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 Não, Maros não! Com Maros eu não brinco! Abre-se! 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 Sim! Abre-se! Show! Estou pegando os pontos aqui porque a casa dele brite Zarka, acho que ele vai ficar na balada. É, não tem que continuar lutando. Abre-se! Abre-se! Cara, o idioma dos reis da Tome é muito doido! Cara, o idioma dos reis da Tome é muito doido! Você vai entender várias coisas diferentes, talvez você ouviu. É tipo homem e fera falando faculdade. É um dialeto muito supremo. Apoio! Apoio por mim! Você foi visitado só pelo que, velho? Massucubus do seu sonho, velho Caralho, o cara foi visitado pelo Massucubus, mano Sinistro Agora já era, né, velho Toma essa balinha aqui, toma essa balinha que vai ficar 10 Aí o Sucubus foi lá no seu sonho, fez o que ele queria fazer E agora você deve ser pai de 5 demônios, velho Tecara arreste do sangue Fala aí, ela te deu o bonitinho de cinderão, pô Submite ao seu rei Submite ao seu rei Pessoa da grande dinastia Submite ao seu rei Médicos É uma Sucubus com fetiches estranhos Em orelha Falou o Zoom, boa noite Tem que ser Seu Mallas é engraçado Ele vai pedir paz, ó Ele é engraçado esse cara, velho É a quinta vez, velho Agora não vai ter paz não, amigo Eu vou até não sobrar nada aí Finalmente eu declaro que ia vir Eu preciso do Senhor Seja minha legenda, seja! Seja! Você vai vir! Tem bastante coisa para os meus vassalos atacarem ainda Só vai Beleza! Realmente eu não queria brigar com os anões, mas não vai ter como fugir Meu Deus, quanta coisa Aralto da Sphinx Ordiloso e sorrateiro, Legião Sphinx de Numas Pegava muitos inimigos de surpresa Mesmo em campo aberto Legião Sphinx de Numas Guerre de Necara Libera É, fora que libera, mas não libera Foda-se Ah não, isso apareceu Será isso que eu falei? Eu tenho Eu tenho Deu